Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa receitinha sobre o benefício do pepino para a saúde. O pepino é um vegetal muito pobre em calorias, mas rico em água, minerais e hidrata o corpo e mantém o bom funcionamento do intestino, garantindo assim a saúde. Além da polpa, casca e sementes também podem ser ingeridas e são ricas em fibras que contribuem para a saúde dos olhos, pele e dos cabelos. Assim os benefícios do pepino para a saúde são, ajuda a emagrecer porque é pobre em calorias e dá uma sensação de saciedade. Melhora a contração e saúde muscular por conter portágio e magnésio. Melhora a circulação sanguínea por ser pobre em gordura e rico em água. Mantenha a hidratação por ser feito principalmente de água. Melhora a transição intestinal devido a presença de fibras. Previne o câncer por ser rico em favolanoides e que são antioxidantes. Melhora a saúde da pele, unha, olhos e cabelo por conter antioxidantes. Melhora a saúde do coração por ser rico em portágio. E aí, abaixo do vídeo eu vou deixar para vocês a receitinha que pode fazer com pepino. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.